Música E aí galerinha, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do nosso canal E agora a grande notícia do dia é de Eliana Onde ela exibe barriga de gravidez e tranquiliza seus fãs em hospital Vamos com fé, amor e paciência, disse a apresentadora em seu Instagram Em repouso no hospital, por causa da gravidez de risco Eliana tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde Em seu Instagram, nesta sexta-feira dia 28, à espera de Manuela A apresentadora fez uma reflexão sobre os obstáculos no caminho Abre aspas, recebi da amiga Márcia Comar Como estou no hospital, resolvi dividir com vocês Pois foi positivo receber essa mensagem e talvez sirva de esperança Para todas as pessoas também Vamos com fé, amor e paciência A fotinho, fui eu mesma que acabei de tirar Manu, está bem, graças a Deus Boa sexta-feira, fecha aspas Escreveu Eliana, muito solidária com seus fãs Que assim, na postagem, a âncora que teve um deslocamento de placenta Avaliou os momentos ruins que passou e disse que serviu de aprendizado Abre aspas, às vezes a vida parece difícil demais Cansativa e cheia de obstáculos Às vezes fica difícil continuar a caminhar Mas você deve pensar que aquilo que vale realmente a pena dá trabalho Se na vida não houvesse esses momentos maus Como saberíamos reconhecer os bons Certamente que sem as dificuldades Não sentiríamos a satisfação da superação e do triunfo Sem tempestade não haveria bonança Então não desanime, lute, acredite, tenha esperança E quando superar mais uma dificuldade Desfrute da vitória Fecha aspas Disse ela em seu Instagram Deixando seus fãs muito emocionados Em recente entrevista Eliana revelou que resolveu se dedicar completamente à filha E não pensou ainda em montar um enxoval de Manuela Abre aspas Esse chá foi o início de um novo ciclo da minha e da vida da Manu Antes da médica dizer que minha pequena já seria um bebê viável Eu não tive coragem de fazer nada Por medo de perdê-la Quando você está numa gestação de risco Comprar enxoval Ouvir quarto Não são prioridades O foco Estar em salvar uma vida Fecha aspas Justificou ela Com mensagem muito comovente Já no Instagram Xuxa escreveu uma mensagem de carinho para Eliana Por causa da sua gravidez de risco Abre aspas Manu Minha baixinha linda Tia Xuxa já te ama Que Deus te proteja sempre Vem logo Beijinhos Fecha aspas A apresentadora ainda recebeu o apoio de Simone Da dupla com Simaria Na rede social Abre aspas Estamos aqui para desejar só coisas boas Energias positivas E que você tenha muita luz e fé em Deus Porque a vitória é certa Você não deve desistir Tudo isso tem um propósito E no fim Você vai entender qual o propósito de tudo isso Estar acontecendo Né Simaria? Fecha aspas Escreveu a cantora Deixando todos muito mais esperançosos Com a vinda da filha de Eliana A Manu Olha aí galerinha E você Também está com expectativas Para ver logo A carinha da filha de Eliana Deixe seu comentário Ele é sempre muito importante E ajuda a gente Num diálogo aqui Eu sou o Washington Lisboa Se você curtiu esse vídeo Não se esqueça de deixar o seu joinha aqui Se inscreve agora mesmo no nosso canal Se você ainda não é inscrito E ative as notificações Para não perder mais nenhum vídeo de última hora Um grande beijo E um forte abraço Eu espero vocês No próximo vídeo galerinha Tchau tchau